Se em algum momento da sua infância você já teve o sonho de ser um artista, certamente você vai se identificar com os alunos do ABC do Glória. Graças ao Dedo Diverso, o sonho deles foi realizado no lançamento do Guarda-chuva para Voar, o terceiro álbum do projeto social de formação em poesia falada e cantada, idealizado pelo músico Enzo Banzo. O projeto tem um processo de formação com as crianças e tem produtos culturais que são resultado dessas oficinas. Nós já lançamos três álbuns, cada um deles com canções criadas nas oficinas, quer dizer que as crianças são autoras, né? E lançamos agora o último álbum, Guarda-chuva para Voar, com as turmas de 2022 e 2023, no qual pela primeira vez a gente pôde ter a participação das crianças cantando também. Porque nos anos anteriores, em função da pandemia, a gente estava com oficinas online e não conseguia levar as crianças para o estúdio. Então agora eles estão criando, compondo e interpretando. Aproximadamente 100 crianças participaram de encontros semanais em três locais diferentes como o ABC do Glória e esse processo resultou na composição de 12 músicas de estilos como samba, reggae e rap. A gente trabalha com um projeto, né? Com apoio de lei estadual de incentivo à cultura, com patrocínio e a gente faz parcerias com instituições sociais, com espaços, instituições locais, nos quais a gente vai dar as oficinas. A gente está aqui, por exemplo, no ABC do Glória, que é uma das instituições parceiras. Então isso é uma forma também de manter, de trazer as crianças para junto assim, né? De mexer com o interesse com algo que elas conhecem, que está aí. Então não fica pensando na literatura como uma coisa muito distante, uma coisa que está lá numa biblioteca, num livro antigo. Não, é uma coisa que está na frente deles, né? Está no celular, está nas músicas que ele ouve. Então, e as próprias criações são muito fundadas no cotidiano das crianças. A gente provoca as crianças a criarem textos coletivos baseados na vivência cotidiana que eles mesmos experimentam, né? O cotidiano dos alunos é apresentado durante todo o álbum, com uma grande diversidade de estilos e linguagem. Mas dentre as 12 obras, o destaque é o single Pronto Falei, que foi o escolhido para se tornar um videoclipe. Um sentimento muito bom, eu fiquei muito feliz, eu vi assistir com eles em casa. Assim que saiu, eu já liguei a TV e eles ficaram tudo animados assistindo. Então, é uma memória para eles guardar para o resto da vida, né? Para a gente, mais para frente, estar com os filhos deles, olhando o que eles fizeram quando ele era pequeno, né? Então, é uma memória que vai ter para o resto da vida, né? E todas as memórias que podem ser visualizadas hoje em qualquer lugar do mundo foram construídas a partir de um exercício no qual os alunos diziam frases comuns em seu cotidiano e formavam versos, agora presentes em todas as plataformas digitais. Eu afudei com a galinha pia na pia e o pai não me deixou soltar pipa. E as outras coisas foram os outros meninos. E eu achei muito legal porque essa música é muito boa também. Primeiro ela fez o tutorial, tipo, ensinando como cantar bem até chegar no show. E só foi um pouquinho difícil. Ao passo que o cotidiano das palavras é transposto para as imagens com a atuação dos alunos soltando pipa, jogando bola, correndo e brincando nas ruas do bairro Elison Prieto, o antigo assentamento do Glória, a literatura adaptada à realidade deles ultrapassa os limites da educação que qualquer escola poderia oferecer. Falei muito, 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 muito pra mim. Eu gosto muito do ABC, nunca vou parar de vir aqui. Palavras, eu preciso de dinheiro, eu gosto, vai trabalhar preguiçoso, eu não vou falar nada, eu não sei não.